Música O ovo é do povo, o ovo é que vem tudo, o ovo nasce o pito, os pássaros do bum, o ovo é que vem tudo. O ovo é o povo nasceu em pai, nasceu a deu efeito, nasceu no tudo. Música Tem ovo chaceto, com todo cuidado Tem ovo de páscoa, tem ovo escalado Tem ovo de pato, tem ovo de fogo Tem ovo de tudo, até ovo de fogo Meu ovo, meu ovinho Ovo, meu ovo Falando de ovo, eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte, bancará qualquer bandido Pegue um ovo, descontorna, toda vez que der vontade Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade Quando eu como desse ovo, minha pista vai esquentando Tô conseguindo nessa pista, pra acabar com o batabando Juga ovo, minha gente, que pra mim não tem nem mais Tô entrando nesta briga, pra salvar os animais Meu ovo, meu ovo Meu ovo, hein? Meu ovo, meu ovo Ovo, meu ovo, ovo, ovo Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.